Bobo Louco Eu solto os seus cabelos Tiro a roupa Mergulho outra vez Em sua boca Pra te fazer sentir O meu prazer Louco Assim é que eu fico A seu lado Maluco, eterno Apaixonado Sou bobo, mas Sei como te prender Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos poros De quem ama Depois dos olhos vai parar No coração Bobeira de amor É um sentimento Que faz a gente delirar Por dentro Quem é que nunca foi um roubo De paixão Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo Que no fundo eu sou um louco Muito louco Por você Louco Eu solto os seus cabelos Tiro a roupa Mergulho outra vez Em sua boca Pra te fazer sentir Sentir o meu prazer Louco Assim é que eu fico A seu lado Maluco Eterno Apaixonado Sou bobo Sou bobo Sou bobo Sou bobo De paixão Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos poros De quem ama Depois dos olhos vai parar No coração No coração Bobeira de amor Um sentimento Que faz a gente delirar Por dentro Quem é que nunca foi um roubo De paixão Fugir do céu olhar Tentando me afastar E veja só Como estou Outra vez Eu tentei Ficar sozinho Não adiantou Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede Me pede pra te amar Me deixa louco Toda vez Que vê você chegar Pensei Pensei Sinto Mas beijar Que era paixão Aquela Aquela sem valor Que eu sinto Que eu sinto É amor É amor Que eu sinto 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 Que eu sinto Que eu sinto Que eu sinto Quando a nossa É amor Vai aproveitar Vai cair Temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai troquejar Vai cair Temporal de amor Quando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Manda a saudade sair Vai troquejar Vai troquejar Vai cair Temporal de amor 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 A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou seu Que eu já sou seu Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém E não sou eu E não sou eu Quando você vem em minha direção Dispara o coração Sinto meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quando você vem em minha direção Dispara o coração Dispara o coração Sinto meu corpo voar Não sinto os pés no chão Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer Alô Não mude seus olhos Pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda O seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida voar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecendo E era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida voar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecendo E era só fingimento A gente não teve culpa Passei a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida 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 Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz E adeus ver esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz Não olha assim, não Você é linda Você é linda demais E a rotina E a rotina começa de novo É difícil ficar sem você Já é linda Já é quarta e o sol E o sol outra vez Vai aparecer E o sol outra vez E o sol outra vez Quinta-feira 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 eu começo a viver Você é linda 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 Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade E pegar o telefone E pegar o telefone E dizer Amor, que saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você Tudo sempre eu e você No paraíso No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar Ah, ah, ah Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado Sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo I love you Bate coração Arreventa de prazer Nesta noite Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arreventa de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lanche e joga Sobre a minha calça jeans Memoremos Memoremos a primeira noite juntos Com abraço apaixonado E bombons de souvenirs Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome Minha vida E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Bate coração Arreventa de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arreventa de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Nesta noite Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arreventa de prazer Nesta noite Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Abraventa de prazer Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas de olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores que amores de verão Se tens que me deixar Se tens que me deixar Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas de olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores que em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Eu preciso falar sério Com você Eu preciso lhe entregar A minha vida Eu preciso dar um jeito De te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo Com você O meu corpo necessita Desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você Minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer Você por dentro E dê por favor Uma chance Quem sabe Quem sabe com jeito Eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até Seja o dono Do seu coração Se impede de vez Vem comigo Esqueça esse jeito Bandido De sentir prazer De sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo O meu corpo necessita Desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você Minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer Você por dentro E dê por favor Uma chance Quem sabe com jeito Eu alcance a tua emoção Quem sabe eu até Seja o dono Do teu coração Se impede de vez Vem comigo Esqueça esse jeito Bandido De sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma atrás apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você Me senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Eu não tenho tempo a perder Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Diz se toca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora Vossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vossos medos Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vossos medos Vossos medos Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Amém. As luzes da cidade acesas, pareando a foto sobre a mesa, e eu comigo aqui trancado nesse apartamento. Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. E saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar, e às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez, e então eu volto a conversar, com minha tristeza. Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Vou chorar, vou chorar, desculpe mas eu vou chorar, na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. E saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar, e às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez, estou sozinho outra vez, e então eu volto a conversar, com minha tristeza. Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar, na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Vou chorar, vou chorar, desculpe mas eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar, na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Música 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 Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Pensa em mim, chore por mim Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Oh princesa, por favor não vá É tão bom esta paixão que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso Gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Vem amor, me abra de uma vez Mesmo que você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la o quanto te amo Vem amor, me abra de uma vez Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Eu não desisto Vou gritar, te amo demais Vou gritar, te amo demais Vem amor, me abra de uma vez Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Vem amor, me abra de uma vez Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você freia me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia E a minha fantasia E a minha fantasia E a minha fantasia Ficou na saudade Outra noite E a minha fantasia E a minha fantasia E a minha fantasia E a minha fantasia Já começa um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer, sem carinho e sem você Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você Me bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite de castigo, sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Brindamos a felicidade, nosso novo ninho, nossos sentimentos Tanto amor, sem nenhuma maldade, carinhos e abraços e tantos momentos Me lembro, talvez você lembre, alguns sonhos loucos de amor tão perfeitos Mas não foi o que sempre sonhei E hoje brindo sozinho a dor no meu peito Pede a ela pra voltar, eu preciso me entregar Coração, coração, coração A solidão Se o destino é ficar só A solidão Dá um jeito na saudade Faz um sonho de verdade E me deixa um pouco mais nessa ilusão Coração, coração Por favor, não vá parar, sem ter razão Pede a ela pra voltar, eu preciso me entregar Coração, coração, coração E lembro, talvez você lembre, alguns sonhos loucos de amor tão perfeitos Mas não foi o que sempre sonhos de amor tão perfeitos E hoje brindo sozinho a dor no meu peito Ah, coração Por favor, não vá parar, sem ter razão Pede a ela pra voltar, eu preciso me entregar Coração, coração, coração Coração, coração Coração, coração Ah, solidão Se o destino é ficar só Solidão Dá um jeito na saudade Faz um sonho de verdade E me deixa um pouco mais nessa ilusão Coração, coração Por favor, não vá parar, sem ter razão Pede a ela pra voltar, eu preciso me entregar Coração, coração, coração A solidão A solidão O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Não há Não há Oh gente Oh não Luar Como esse Do sertão Oh que saudade Oh que saudade Do luar Da minha terra Lá na serra Branqueijando Olhas secas pelo chão Esse luar Esse luar Cada cidade Tão escuro Não tem aquela saudade Do luar Lá do sertão Não há Oh gente Ou não Do luar Do luar Como esse Do sertão Se a lua Nasce Por detrás Da verde Mata Mas parece Um sol De prata Pra te amar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto